A CATEGORIA PRO MASTER A Beleza? A versão da categoria PRO MASTER A Estamos aqui no BIG BIKER e esperamos aí mais uma prova pegar aí pra todo mundo e completar a prova Poxa, excelente Dessa vez a organização acertou nessa questão porque muitas pessoas vêm de longe e às vezes não tem um apoio mecânico e nessa hora daqui a gente consegue pelo menos deixar a bike pronta Na verdade, principalmente pra aquele bike que não tem um apoio próprio que vem e de repente faz um bate e volta sem apoio nenhum esse bike é o que vai ser o grande beneficiado por essa sonda então o atleta praticamente que chega aqui ele é tratado com relação a sua bicicleta antes da prova no meio da prova e se acho que se sobrar uma rabeira o pessoal da semana também dá um trato na barriga do cara e dá mesmo com o 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